Ó o gatinho deitado aqui, ó. Gente do céu! Vai, vai! Oi, filho. Vamos pegar o Gustavo, daí ele tá lá na mamó. Pegar o Gustavo? Sim. Mas que história é essa, filha? Eu tenho um cá de cor pra fazer, filha. Ah, Guilherme, sabe que aqui em casa todo mundo gosta do Gustavo, né? Gente, o Gustavo é o bebezinho que ficou preso no banheiro comigo, né? Então ele tá na casa da minha mãe, a gente vai lá pegar ele pra manter pro Gabriel. Ah, sim, tá certo. Ei, tu vai? Eu vou. Tu vai, ele vai. E o Gabriel vai também. Ó, então, filho, vai calçar uma chinela. Tu também, Gabriel, calça a chinela, vai pegar teu óculos, né? Os dois, eu tô dois de carro. Fede carro? Não, não precisa nem pegar a chuva. Não, porque... Tem nem como ter desculpa, não. Tão os dois carros aqui, aí só quatro e o pai, tem nem desculpa. É verdade, tem nem desculpa. Mas vocês não precisam ir pra casa dos outros descalços, então vamos calçar a sua chinela. E tu, filha, tá tão descorada. Aí passa pra mim uma maquiagemzinha, né? Ô, Nilda. É, filha. Tô pálida, como vocês sempre dizem que eu tô pálida, né? É, tá pálida. Passar também no blushzinho pra melhorar. Ó, e pintar o Gabrielzinho, tá todo assanhado, viu? Vamos. Isso, filha, eu também tenho que procurar o óculos dele, né, Gabriel? Vou pegar o óculos. Muito bem, muito bem. Gente, é sério, eu não quero ir, eu não quero ir. Então, eu vou esconder a chave do carro, porque ele só sabe andar de carro, ok? Vou esconder. Um lugar inustado. Vou esconder aqui, em cima do lustre. Ixi, eu tô fazendo barulho. Deixa eu colocar aqui, tá um pouquinho só de lustre. Uma chave. Botei aí a chave. Vou colocar outra aqui, ó. Pronto. Aqui, eles não vão achar. E eu vou me livrar de sair de casa, porque eu não quero sair de casa, gente. Porque, assim, né? Quem é caseiro sou eu, né, Romar? Bora, gente, vocês estão demorando. Vocês sabem que eu tenho que voltar logo, né? O que vocês acham que eles vão cair nessa, né? Porque tá os dois carros aqui. Vocês acham que eles vão a pé? Ou eles vão desistir da viagem? Eu acho que eles vão desistir. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui atrás deles. Vem, Gabrielzinho, vamos? Vamos. Vamos? Não, sempre. A mãe tá se atrasando. Tá se atrasando, tua mãe? É. Ah, tua mãe sempre é atrasada. Se não for atrasada, ela nem vai. Eu não gosto de chegar aqui, mas não ajudar, não. Eu gosto de ser a água, mas vai chegar lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, sabe a ver, o rosinha aqui. A água tá toda linda. Não, eu vou descer um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos. Vou pegar aqui meu óculos, né? Porque... Para eu dirigir, né? E ver melhor, né? Eu vou de óculos, né, gente? E é isso. Vamos. A última. Sim, eu não tenho que ter a sua pé do Gabriel. Hoje o quadro nasceu o quarto. A gente. Que foi? Pai, é que eu tenho que te ver. É tu baixinha. Eu acho que eu deixei o pé mesmo. É, foi o pé mesmo, né? Eu vou falar há três meses que você não deixou. Uhum, o que é, filho? O pé é a única peça que tá sem óculos é a mamãe. Porque eu não vi chamei todos os três. Eu não uso mais óculos. Agora eu fiz a minha... Ei, filha. O que é que tu acha? Eu que tá dando ideia da gente ir a pé. O que é que tu acha? Não, eu... Eles são dois caras aqui, mas é tão perto, mãe. É perto, mas só a gente tá pouquinho quente. Então, pega lá a chave do carro e pega. Pra gente ir. Pega a chave, né? Gente, eu não gosto de mudar a pé. Eu sou sedentária. Isso não é bom? Não é bom. Eu gosto só de... Pois é, às vezes é muito bom fazer uma caminhadinha. E se vocês forem a pé, não precisa nem eu ir com vocês. Precisa sim. Cadê a chave do carro? Opa, escondeu. Então, vamos pegar o outro carro, né? Pega aí a chave da casa. O outro carro tá lá fora. Vamos lá, né? Não, se quer mesmo, não. É melhor de não despear no rosto. É, vem, Gabrielzinho. Eu acho que a gente não tá encontrando as chaves, é que a gente é a pé. Não. Como é que é? Se eu tô achando as chaves, então é melhor achar a pé. Ih, que aí a pé, filho. Não deixa a chave do carro, nem dá a chave do carro. Vixe, o que é que tá acontecendo com essa chave que tá soltando todo, Daniel? Tem que ir com a chave. Você tinha certeza que não... É, lembra que ontem, mãe, aí o papai veio aqui, tava indo pra igreja, aí a porta subida, ela falou pra abrir, aí a porta... Não, repete, eu não entendi. Vai, repete. Ele chegou aqui, ele abriu o portão. E na hora que ele tava abrindo o portão, tava abrindo aqui, ó. Aí puxou. Aí eu puxei na hora e a chave tornou. Arrebentou. Ih, olha aí como ficou. Vamos. Bora. Ele tá ansioso, né, meu filho? Tô, filha, porque eu quero voltar logo, né? De mais, pelo amor de Deus. Vamo lá. Bora. Vixe, filha. Por quê? Ó, eu também... Eu não tô com a chave desse carro. Tem que ir atrás da chave do carro. E eu não sei onde é que tá. Eu pensei que tá no meu bolso. Agaçada, né? Filha, o meu filho é o seguinte, vamos a pé mesmo. Boa tarde. Vamos a pé mesmo. Boa tarde. Não pode me enganar, né? Quero ir. Ai, eu sei onde eu te peguei. Vem pertinho, ó. Só tem aquele terreno em baldia ali que a gente passa, mas não tem nada a ver, não. Não, esse quarto é mais a pé. Então, pronto, ó. Então, já que vocês vão a pé, não precisa que eu vá. Então, eu vou ficar aqui só olhando pra vocês. Fechei a porta. Agora você vai com a gente a pé também. Ainda vai filmando, pessoal, o nosso percurso. O pessoal vê que não é tão perto assim. Ô, filha. Ô, gente do céu. Eu me levei do carro, mas não me levei do carro mesmo. Tá bom? Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Nos ajudem. Vamos. Ô, filha. Bem que é pertinho, né? Ei, bora ver. Eu acho que eu acho a chave do carro. Não, eu vou chamar a pé. Você não quer ir? Não, eu acho a chave do carro. Aí, pai. Eu acho que eu sei onde é que tá. Tá com preguiçinho, né? É. Não, agora vamos. Bora, andar. Vamos, pô. Espera, Gabriel. Espera. Não, não vai pegar a chave não, pai. Tem o meu desculpa. Tem o meu desculpa. Tem o meu desculpa. Então, vamos. Eu vou aqui filmando vocês, tá bom? Pô, pai, olha o castelo. É aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Tenha cuidado nesse terreno aqui, porque o pessoal disseram que tinha cobra por aqui, viu? É sério. Cobra, é sério. Não apareceu uma cobra aqui, não foi? Aí, viu? Os vizinhos confirmando ali, ó. Oi, aí, viu? Aí, ó. Tem um bocado de... Aí, ó. Tá virando um terreno baldio aqui, filha. Pode estar virando certo. Vamos por aqui, ó. Por aqui, ó. Que susto. O que foi? O gatinho. Hã? Um gatinho tá deitado, filho. Ó, o gatinho deitado aqui, ó. Espera aqui. Gente do céu. Gabrielzinho, o gatinho tá morto. Ele tá morto. É o gato da vizinha. Sai daí, Gabriel. Sai. Lembra cá, pô. Lembra cá. Eu acho que foi a cobra que mordeu ele. Tem cobra aqui, tem cobra. Filha, eu acho que aqui é o gato da socorrinha, filha. Será? É. É bom avisar pra ela, viu? Olha aí, olha aí, ó. Pessoal passando ali, ó. Tudo surpreso com o gatinho. Filha, tem que avisar pra socorrinha. Vamos lá avisar ela, vamos lá. Gente, aqui, ó. Ele não é o primeiro gato ali, ó. Olha ali, ó. É que eu vou dizer isso pra socorrinha, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Vai lá bater na porta dela lá e avisa, filha. Pergunta o céu dela, que parece muito com o gato dela. Gente do céu. Um corpo aqui no chão. Um corpo. Gente. É sério, gente, ó. Gatinho. Só pode ter sido mordido pela cobra. Eu creio, filho. Vamos lá, socorrinha. Vamos lá. Ó, dá a chapa o ícone pra ir pra casa, mas os meninos. A gente volta já. A gente tem que avisar, né, filha, né? É. Vai ver as mãos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vem já, filho, viu? Pera aí. Tu, tu acha, filha? Será que vai ser cobra, né? Será que vai ser cobra mesmo, gente? Eu tenho que ter cuidado com o Babs, lá, porque ela gostava tanto desse gatinho. Vai, bate palma, bate palma. É bom ser, vai bater. Bate palma aí, filha. Socorrinha. Socorrinha. Acho que ela não tá em casa, não, viu, filha, viu? Mas tu me filma, porque pode ser que ela não esteja muito, tá? Bem, eu não sei se ela quer ser filmada. Socorrinha. Filha, vamos pro seguinte, vamos pra casa. A gente veio aqui, ó. Que ela acha que é a dona do gato. Vamos pra casa. Vamos pegar o gato. Vamos pegar o gato? O gato não. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o... Gente, até eu fiquei agora... Vamos pegar o carro, né, filhinho. Vamos pegar o carro mesmo, né? E depois a gente tá vendo aí. Tá aí, né? Vamos lá, gente do céu, vocês viram. O Gabriel quase passa por cima, tu viu, filha? Não, e ele pensava que ia assustar o gato, né? E o gato ia pular. E ele foi e passou direto. Realmente se assustou, porque realmente ele não se levantou. Gente do céu. Que história é essa, viu? Ó, vamos ver o seguinte, gente, ó. Tá decidido, certo? Eu, certo, escondi a chave do carro. Pra não indicar. Eu, gente. Certo? Eu acho que eu quero ir mais. Quer mais não? Horrorizado, né? Eu quero ir, né? Eu quero ir. É um animalzinho de estimação, né? Estimador no chão. Imagina a dona, como é que não vai ficar, né, filho, né? Vamos imaginar. Vamos lá, irmão. É que ele vai dar a sua filha. Ó, vocês têm ideia onde eu escondi a chave? Não. Não tem ideia? Olha ali, ó. Ó, ó. Eita, como você foi criativo. Pegar meu, hein? Vamos pegar assim, como é que vai? Vamos pegar, vai. Filma aqui. Meu Deus do céu, pai. A gente vai descarrar agora. Você vai correr dessa, né? Pelo amor de Deus. Cara, meu amigo, foi muito criativo, viu? Isso que eu não dei a chave. Eu nunca, nas melhores hipóteses, eu ia pensar... Ali em cima. Ah, não vai ser de baixo nem. Ah, não vai ser de baixo nem. Você vai. Vem e depois dessa você vai. Quero ir não, não, né, mãe? Quero ir, não. Esse foi o vídeo, gente, né? Não era esse vídeo que a gente pretendia fazer, né? Era uma pequena trollagem que eu falei com a Anaísa, mas... É, mas no próximo vídeo, né, vai ser bem melhor. Se Deus quiser, né? Porque, infelizmente, esse vídeo aqui não seria tão legal. Então, vamos, vamos, vamos de carro. Vamos sim! Vamos, vamos, Igor. E no próximo vídeo, quem sabe o Gustavo aparece pra vocês. Eita, vai lá. Vamos lá. Eita, vai lá.